Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Alex Monhon, sou secretário de esportes aqui da cidade de São Bernardo do Campo E hoje é um dia muito especial e muito feliz para o esporte de São Bernardo Iniciamos o dia com os Jogos Abertos do Interior, que ocorreu lá no ginásio poliesportivo Uma abertura magnífica, linda, mais de 3 mil pessoas no ginásio, atletas olímpicos apresentando lá e prestigiando o nosso evento Realmente uma cerimônia como merece os jogos, valorizando realmente essa atividade aqui em São Bernardo E de forma pioneira também, os Jogos Abertos do Interior ocorrendo nas cidades do Grande ABC Seis cidades sediando essas atividades, mais de 15 mil atletas sendo recepcionados aqui em nossa cidade E concluindo a nossa noite hoje, uma vitória magnífica, nossas garotas aqui do basquetebol Sendo campeãs invictas no Campeonato Paulista Então estou aqui, primeiro, parabenizando essas garotas maravilhosas que nós temos aqui A Comissão Técnica, o André Brasulim, que é aí o nosso tutor do basquete aqui em São Bernardo Hoje foi um dia perfeito para o esporte aqui em São Bernardo Então você que é aqui de São Bernardo ou do ABC, parabéns Nós estamos resgatando a atividade esportiva, estamos trazendo realmente a cidade, a região do ABCDM Para o lugar que merece destaque a nível Brasil Vamos construir aqui no ABCDM a capital do esporte do nosso Brasil Então estou muito feliz e espero que vocês possam prestigiar os Jogos Abertos Que vai até dia 25 agora, de outubro, em diversos ginásios que vão estar ocorrendo aqui na região do ABCDM É lá, Jogos do Grande ABC, então acesse o site Jogos do Grande ABC Que tem todas as atividades esportivas, os locais, os horários, as modalidades esportivas Você vai estar acompanhando lá, periodicamente, o que está acontecendo na vida do esporte aqui na região Então um grande abraço para vocês E mais uma vez, parabéns às nossas garotas, às meninas nossas do Basquete Feminino de São Bernardo Campeão paulista invicto Muito parabéns e um grande beijo a todos Valeu, Alex, muito obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto